O mundo precisa, mas eu preferia lutar os três rounds. Plantar experiência pra colher. Sim, porque futuramente eu posso ganhar mais. Sim, perfeito, Alex. Não parar por ali. Interessante você falar isso porque a gente tá falando com um cara que é atleta profissional, tanto de kickboxing quanto de MMA. Você acabou de dar dois relatos que é o seguinte, ó. O meu maior confronto no kickboxing na época em que você ainda não estava no cenário internacional, digamos assim, você tinha dois anos de kickboxing. É, dois e pouquinho. Dois e pouquinho? Vamos botar três? Com três anos de kickboxing, a sua experiência mais difícil foi você passar do primeiro round. Por mais que você mimetizasse isso, fizesse isso no treino, nada tem a ver com a competição quando tá acontecendo. Não, não. A luta é totalmente diferente, entendeu? É isso. Às vezes a gente faz dez rounds, entendeu? Exato. De treino, sabe? Só de você pisar em cima, cara. Mudou tudo. Mudou tudo. Muda tudo, entendeu? É outra sensação. Se você falar pra mim te explicar como que é, não tem como. É, porque às vezes eu vejo os caras falando, inclusive os das antigas, porra, cara, o meu treino era tão cascudo, tão casca-grossa que a luta ficava fácil. Eu não consigo, eu consigo entender o que ele sente, mas eu não consigo entender como isso funciona por relatos iguais o seu. Você fala, cara, você tá nesse jogo aí há quanto tempo, Alex? Quinze anos, vamos dizer assim? É, treze anos. Treze anos. Treze anos nesse jogo. Você acabou de falar que você quer a experiência de pegar a cancha de tempo de voo no octógono. Quão importante isso é? Muito. Não dá pra imitar no treino, por mais duro que o treino seja, né, cara? Não, não dá. Não tem como. Não tem como. É aquele lance. Você pode bater mais forte do que na luta, entendeu? Mas aquela sensação de você entrar ali falando em público, responsabilidade, entendeu? De você estar ali em cima. Sem chance de errar. Ah, mas agora não tem público. Não, mas beleza. Não é só o público, entendeu? Isso também pesa, entendeu? Mas é de você estar ali, entendeu? Nada vai ser igual. Sim. É tudo diferente. E a atmosfera? A atmosfera interfere em tudo, que é o que você tá falando. A atmosfera do kickboxing, pensando em todos os ambientes que você já passou, Glory, WGP, e agora olhando pro MMA, qual é a mais pesada? Ah, cara. Pô, eu posso falar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? Porque você tá ali, é um querendo matar o outro ali, entendeu? Sabe? Um querendo vencer o outro, machucar o outro, né? Fato. Então é bem complicado. Eu até tava falando, foi na entrevista que eu dei, né? Falando só da diferença do MMA e o kickboxing, porque as pessoas falaram, pô, mas o Alex não tem tanta experiência, os rounds são de três minutos e do MMA é de cinco minutos. Mas eu peguei e falei assim, cara, luta cinco rounds, igual eu fiz, de porrada, que você não pode ali amarrar uma luta, você não pode clinchar, entendeu? Então eu falei que a luta de kickboxing nessa questão é muito mais difícil do que a de MMA. Concordo. Porque você tá ali, você não pode agarrar, você não pode enrolar, pô, você já tem isso na cabeça, o árbitro começa a falar e falar que vai tirar ponto. Então, pô, você já fica preocupado com tudo isso. Sim, sim. Faz todo sentido. Não dá pra você amarrar no kickboxing e tem um outro agravante que é, se você tomar um knockdown no MMA, o cara pode sim cair por cima de você e fazer um ground and pound bizarro. Mas você também pode se amarrar com o cara ali e respirar. No kickboxing abre a contagem e você volta pra tomar mais, tonto ou não. Sim. Às vezes nem recuperou, né? Às vezes provavelmente não recuperou, dependendo do nível que você estiver lutando, e pra você não perder a luta, no oito você já se predispõe a voltar pra luta. Talvez no MMA, né? Às vezes não dá tempo também, mas às vezes dá esse tempo, né? Sim, sim. Você consegue fazer isso. Sim, sim. Ou talvez por mais experiência, entendeu? Um cara com mais experiência consegue fazer isso com mais facilidade. E o que você achou da sua última luta quando você viu o tempo passando? Porque foi a primeira luta que você se viu ali no segundo, no terceiro round. Como é que foi a sensação, cara? Pô, foi uma sensação muito boa, né? Esse alívio, né? De falar, porra, fiz bem em três rounds. Lógico, cansa, não tem jeito, né? Cansei um pouco ali, mas eu bati bem, né? E, porra, igual eu falei pra você, né? Isso pra mim é muito importante. Sim. Se as minhas lutas sempre foram assim, e eu tiver com resultado positivo, né? Sair com a vitória, pra mim tá perfeito. Não importa se eu vou nocautear ou se eu vou finalizar. Pra mim o que importa mais é você ter essa experiência aí dentro do... E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma